Eu tô chegando agora na academia e a gente vai tentar ver a reação do vovô Anésio. Bem aqui, ó. Ele tá ali. Caiu. Oi. Senta aí. Sento. Eu tô desconfiado que eu não vivo de fazer o convívio hoje. Por quê? Tô um pouquinho de medo. Medo? Não tenho vontade. Graças a Deus, ó. Tá doendo nada, nada. Tá absolutamente nada. Sim, tudo bem? Mas me conta, o que tá acontecendo, vovô? Sabe quem tá fazendo modiális? Quem? Você sabe o que é isso? Não. Não sabe? Não. Conta pra mim, vovô. O que é isso, vovô? Modiális? Ah. Tira tudo o sangue do corpo daqui e daqui e passa pra cá. Uma coisa assim. A sua voz explica de jeito que é. Não.